Mestre Brás e quando ele fala São Bento Pequeno, eu me lembro que a gente perguntou assim, mas São Bento Pequeno Mestre, ele fez, São Bento Pequeno Mestre, São Bento Pequeno a gente repetiu tipo 3 vezes, teve uma hora que ele fez assim, São Bento Pequeno, meu filho pô, vocês são burra? São Bento Pequeno é o São Bento Grande tocado ao contrário e aí foi muito interessante que pouco tempo depois o Mestre... com o Mestre Cabeça organizaram uma atividade na Universidade Católica de Salvador e um dos convidados era o Mestre Tecânio inclusive ficou pra mim a bola foi tocada pra mim pra eu perguntar do São Bento Pequeno quando eu perguntei a ele ele deu a mesma explicação ele falou que o São Bento Pequeno é um São Bento Grande tocada às avessas, de trás pra frente é interessante a gente ver a riqueza do Biribau do Mestre Biba também, a gente vê que a diversidade de ritmos era enorme tinha muitos ritmos assim como a variação no andamento do ritmo se ele fosse uma batida mais corrida se ele fosse uma batida mais compassada a gente vê diversas variantes e a gente vê e cada vez que aparece um registro novo porque quando eu falo a gente vê eu estou falando dos registros que existem nós notamos que existem detalhes a mais que tornam aquilo muito mais bonito do que a gente imaginava que era mas voltando ao tema aí que eu dei uma volta toda voltando ao tema o ritmo aqui na nossa casa que bate todo dia é São Bento Grande os demais ritmos vão se adaptar ao momento ao que está acontecendo a quem está presente e ao que está sendo cantado também porque o Biribau também vira de acordo com o que a gente está cantando ó Mestre eu achei interessante porque você deu uma aula sobre ritmo e você também pontuou o muito o que a própria capoeira regional é vai no final vai depender da situação que está acontecendo no momento e dessa situação que está acontecendo no momento também você pontuou Mestre muito sabiamente a relação entre o toque e o canto o que casa e o que não casa pode até casar ele foi muito feliz na hora que falou mas é um pé 45 calçando um sapato 44 vai machucar é e essa conexão entre os dois é a mensagem que preenche a roda na forma do jogo eu se o senhor concordar comigo eu acho que uma das maiores características quando eu chego e a gente vai falar isso mais na frente que alguém me pergunta ah não sei quem é regional não sei o que deixa de ser regional não sei o que você para e olha o cara jogando ele pode ter uma camisa com a linhagem de Mestre Bimba direta quando você para e olha ele jogando existe essa conexão do jogo que ele está fazendo com o que o Beribau está tocando lá essa simbiose você fala pô esse cara é regional porque ele está entendendo a simbiose que precisa acontecer se você quiser passear por esse caminho aí fica à vontade claro não não o mestre falou tudo aí então o nosso comportamento nessa relação ritmo jogo é o que vai demonstrar se nós já temos a sensibilidade necessária para saber se comportar dentro daquele ritual nós temos eu falo sempre para os meus alunos que nós quando pensarmos a capulha regional nós temos que pensar pelo menos eu penso assim dois momentos o momento ritmado pelo Beribau da demonstração que é quando você faz a demonstração das suas habilidades e o momento da defesa pessoal porque é um sistema de defesa pessoal eu enxergo a regional um sistema de defesa pessoal baseado na capoeiragem super criativo nós conseguimos enxergar a a grandeza do mestre Bimba dentro da obra dele principalmente o conhecimento marcial eu sou praticante de outras lutas assim como o mestre Jag também eu pratico outra luta há muito tempo eu vesti um kimono na primeira vez eu tinha 9 anos de idade então quando você percebe a sensibilidade eu estou falando de sistema de autodefesa eu não estou falando de esporte de combate são coisas diferentes sistema de autodefesa algo para defender a sua integridade física e a da sua família então nós temos os elementos que devem ser separados dentro da prática muitas vezes erroneamente as pessoas associam a parte da defesa pessoal que aí entra os elementos da especialização com a parte do jogo ritmado da demonstração ou do treino de berimbau é como a gente fala o treino de berimbau que é o jogo sendo ritmado então quando você não entende que existe uma fronteira ali é quando você está interpretando mal o que deveria ser feito dentro da roda a gente tem que entender que às vezes um movimento ele pode ter mais de uma forma de ser aplicado ele pode ser aplicado como autodefesa ou ele pode ser aplicado respeitando um princípio da capoeiragem que é respeitar a guarda vencida quando eu vejo que eu tenho um controle do meu golpe e eu já venci a guarda do meu oponente e ele não tem a possibilidade de se defender eu tenho que controlar o golpe isso é uma prática dos mais antigos todos os mais antigos falam isso então a gente tem que ter o corpo bem controlado nesse momento uma coisa interessante quando a gente fala sobre essa parte do método que foi algo que eu achei muito interessante vou citar muitas vezes o mestre Braz aqui porque foi seu mestre é, eu sei você está aí pegando meu mestre o tempo todo muito interessante é que quando ele colocava inclusive quando nós fizemos uma entrevista a ele naquela época ele demonstrou um panfleto da academia dele onde ele onde ele descrevia no panfleto assim aulas de luta corporal método luta regional baiana então naquele momento ali ia descrevendo o que é que tinha luta corpo a corpo faca, porrete, facão faca, porrete facão e tal então naquele momento você vê que isso é um método de defesa pessoal a única coisa que a gente tem que saber é qual é o momento que a gente separa qual é o momento as vezes as pessoas têm que entender nós temos que entender que aquele primeiro momento do aprendizado da luta regional baiana o que o mestre Bima denominava curso primário aquele era o momento que você estava se preparando para iniciar o seu aprendizado inclusive a especialização vem baseada em se especializar naqueles movimentos também então quando a gente não consegue traduzir isso ritmado pelo Bima quando a gente não consegue entender que a gente tem que um dos princípios da capuiragem que as vezes existe uma fronteira entre princípios e regras hoje em dia muitas vezes as pessoas estão esperando que a gente dê regras para os ritmos e a gente tem que se basear em princípios é muito próximo mas não é a mesma coisa são coisas distintas se eu for botar uma regra tipo assim futebol o cara pode chutar com o pé o goleiro pode pegar com a mão então o cara fica chutando com o pé o goleiro fica pegando com a mão se na capoeira eu falar que só pode bater esse golpe aqui só pode bater esse golpe não vai ter jogo que é o que muitas vezes acontece quando tem algumas competições ou quando existiam algumas competições que as pessoas diziam assim tem que ter um nocaute ninguém queria dar rasteira todo mundo queria nocautear tinha que ter um nocaute nocaute ganhado o cara vai ficar procurando outro ponto então não a gente se baseia em princípios isso é uma coisa e respeitar a integridade física do nosso camarada obedecer o ritmo do birimbau o birimbau é que deve nos reger então o nosso gingado deve sempre se adaptar à quebrada do birimbau daí nós observarmos que nem todo mundo consegue se adaptar bem a todos os ritmos tem gente que joga muito bem e são muito grandes mas se você botar um ritmo sei lá uma banguela o cara já não se comporta tão bem né por quê porque às vezes é o biotipo é o perfil é o temperamento da pessoa a capoeira ela é muito levada a isso é o seu temperamento às vezes tem gente que tem aquele jogo mais relaxado tem gente que não dê-me dê-me ou mexe dê-me Legenda Adriana Zanotto